Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a Ebenezer Games do Brasil. Então, estamos lançando mais os novos vídeos aí da V5, da nova versão, tá? Demonstrando alguns procedimentos específicos. Esse procedimento que eu vou demonstrar para vocês é o desbloqueio do sistema, né? O qual aqui você aperta o botão Start do controle, né? Você pode ver que o menu está reduzido, tá bom? Então, isso é, na verdade, para esconder as configurações avançadas, tá? Específica do sistema para não haver alterações indesejadas. Então, a gente vai ajudar aqui a demonstrar rapidinho, né? Como é que faz para desbloquear o sistema, tá? O menu do próprio sistema para você estar fazendo as configurações de controles, mudança de tema, troca de emulador. Então, são várias questões aí que podem ser alteradas com o desbloqueio do sistema, tá bom? Então, a gente vai ensinar aqui para vocês como faz para desbloquear e como faz para voltar a bloquear, né? O ideal seria sempre você desbloquear o sistema, tá? Estar desbloqueando esse menu aqui do sistema, tá? E depois que você fizer as alterações que são necessárias, você volte a bloquear o menu para realmente não correr esse risco, tá bom? Então, para desbloquear, tá? Agora, na versão 5 mudou um pouquinho, tá? Para quem já conhecia a nossa versão 4, ela mudou um pouquinho. Apertando o botão Start, você enxerga essa opção aqui, ó, desbloquear o modo de interface, tá bom? Então, você posiciona aqui através das digitais, em cima do desbloquear modo interface, aperta o botão bolinha, né? Para poder entrar nessa opção e vai pedir, por favor, digite um código. O código nada mais é que a sequência de 3 bolinha, 1x e depois bolinha, tá bom? Então, nós vamos fazer isso para demonstrar para você. Bolinha, 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 x bolinha, tá bom? Então, vamos lá. Bolinha, 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 x bolinha, ok? O menu está desbloqueado, tá? Você aperta o botão x aqui para voltar. Você pode apertar o botão Start. Você vai ver todas as opções aqui abertas para você estar alterando, ok? Configuração de rede, configuração de áudio, A questão das configurações de controles, que o pessoal pede bastante, né? Para configurar um novo controle, né? A própria volta aqui para a interface, né? Que aí você vai ter que colocar aqui no modo interface, colocar o modo quiosque que a gente utiliza, ok? E nas opções de interface aqui, você vai ter a mudança de temas. Todos esses vídeos tutoriais vão ser lançados, mostrando cada uma dessas opções, tá? Só nos acompanhar, então, aí no nosso canal do YouTube, ok? Apertando aqui, então, o botão Start, você tem todas as opções no menu agora desbloqueadas, tá bom? Para voltar a bloquear, depois de você efetuar as alterações, então, aqui no controle novamente, aperta o botão Start, beleza? Aqui com as setinhas para cima e para baixo, vai até aqui embaixo opções de sistema, entra com a bolinha, né? O botão de bolinha, né? Você pode ter notado aqui que bolinha entra e x volta, ok? No menu, né? Então, você vem aqui e tem o modo de interface, coloca a setinha para a direita, muda até quiosque, tá bom? E aperta o botão X para voltar e aperta o bolinha para confirmar no sim essa informação aqui que está aparecendo na tela, ok? E é certinho. Então, apertando agora aqui no X, né? Você pode notar novamente, apertando Start, que o menu vai estar reduzido. Então, esse é o procedimento, tá, pessoal? Para fazer o desbloqueio do sistema, para poder fazer as alterações e voltar a bloquear. Beleza? Obrigado. Um abraço.